Oi, oi, nós bota na tcheca com a peça na mão Sempre preparado, se viu uns alemão Gestão é transante aqui no morrão Não tem hora certa Vai concentrando e sentando, olhando pro teu bandido Vai concentrando e sentando, olhando pro teu bandido Olhando pro teu bandido Vai concentrando e sentando, olhando pro teu bandido Se eu brotar lá no serrão com produtinho que evapora É certeza que eu como várias gostosas Se eu brotar na ilha estão com produtinho que evapora É certeza que eu como várias gostosas Se eu brotar lá no coqueiro com produtinho que evapora Eu falei que você não aguenta uma dessa Eita porra, ela não tem dó da perereca Eita porra, ela não tem dó da perereca Ninguém dá xixi dessa mina de cima quando ela sai, tá travando a boneca Eita porra, ela não tem dó da perereca Rajada de ponto 30 na testa da minha xereca O que você tá apertadinha vai de 4 na perere O que você tá apertadinha vai de 4 na perere Ela morre de travesseiro e vai de 4 na perere GMS não Tanto fazer nem elevar pro teiro cair no céu, mano Vocês tão pensando no que? É o Rangel, porra Mente insana de vilão fazendo 5 megafuco E vai de 4 na perere E vai de 4 na perere E vai de 4 na perere GMS não